Olá, pessoal! Então, o eletro-cabeludo dessa semana foi enviado pelo professor Paulo Klaumann, que gentilmente cedeu todas as imagens para que a gente pudesse discutir aqui nesse quadro. Então, é um cão que foi pré-medicado com dexmedetomidina, 3 microgramas quilo, e metadona, 0,2 miligramas quilo. Vamos olhar? Então, em primeiro lugar, o que a gente consegue observar aqui nesse exame, pessoal, é que o monitor não está indicando a frequência cardíaca correta, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, não fica preso ali ao número que o monitor está te mostrando sem olhar, de fato, para o traçado eletrocardiográfico. Esse paciente, ele estava com uma frequência em torno de 40 batimentos por minuto. Então, vamos lá. Vou ignorar esse primeiro batimento, porque ele não está aparecendo como um todo. Então, aqui, P, Q, R, S, T, 2, né, Q, R, S, largos. A gente já vai discutir o que são eles. P, Q, R, S, T, uma pausa. P, Q, R, S, T, novamente, esses dois complexos Q, R, S, largos. Aqui, eu não estou vendo a P, tá? Q, R, S, estreito, onda T. O que está acontecendo aqui? Então, vamos por partes. Em primeiro lugar, a gente não tem um ritmo sinusal. Então, eu tenho batimentos de origem sinusais, entremeados a batimentos de origem ventricular. Estou vendo aqui que R, S, largo, sem onda P precedente, mostrando ali que está dissociado. Eu não tenho uma onda P que está conduzindo a esse R, S, largo. Então, a origem desses dois batimentos aqui é uma origem ventricular. Do ponto de vista aqui desses batimentos de origem sinusal, o que a gente pode notar? A frequência de disparo deles está muito baixa. Eu tenho um batimento aqui, aí eu tenho outro aqui, uma pausa e depois outro aqui. Então, a gente está anotando aqui uma bradicardia de origem sinusal. Se eu estiver ignorando esses dois aqui, num primeiro momento, né? Seguido de um episódio de sinusarrest, porque faz uma pausa que é maior do que o dobro desse intervalo sinusal. E, novamente, aqui um batimento de origem sinusal. Então, a gente tem, em primeiro lugar, uma bradicardia sinusal e um sinusarrest. O que é muito interessante aqui desse exame é que esses dois batimentos largos e bizarros, eles não são escapes ventriculares, que é o que a gente esperaria ver num paciente com uma bradicardia importante. Por que que eles não são escapes? Então, vejam sempre a importância da gente avaliar o ritmo de base desse paciente. Eles não são escapes, pessoal, porque eles estão acontecendo de uma maneira prematura, apesar da frequência estar muito baixa. Como que eu sei isso? Eu tenho que ver qual é o ciclo sinusal do paciente. Então, o ciclo sinusal tem essa duração. Veja, esse batimento aqui, esse TRS largo e bizarro, ele está acontecendo numa distância do batimento sinusal muito mais curta. Então, ele é prematuro, tá? Ele não é um escape. Seria mais esperado a gente ver durante um episódio de bradicardia sinusal. Fora isso, algo que chama muita atenção, que tem que acender uma luz de alerta, é que esses batimentos aqui, essas extracístoles ventriculares, elas estão acontecendo com o fenômeno R em T. O que é o fenômeno R em T? Eu tenho a T desse primeiro VPC aqui, ó, e ela está emendando com a R do próximo. Isso me diz que essas extracístoles, elas estão extremamente prematuras. Isso é um critério de malignidade. Então, o que é um critério de malignidade? É um critério eletrocardiográfico que indica que esse distúrbio pode evoluir para algo letal para o indivíduo. Então, o paciente que tem esse fenômeno R em T em VPC, ele pode, sim, vir a desenvolver um episódio de tachioventricular e até mesmo fibrilação ventricular, tá? Então, é algo que tem que ficar muito atento. E esse fenômeno R em T, ele se repete aqui, ó, tá? Novamente, tá muito interessante porque não é o que a gente esperaria ver durante uma bradicardia sinusal, né? Então, é algo que realmente só a dexmedetomidina proporciona para a gente. O que que foi feito? Então, por conta dessa bradicardia toda, não estava sendo monitorada a pressão arterial antes, que era um paciente que tinha acabado de receber MPA, né? Foi induzida anestesia, então aqui o paciente já estava entubado durante a anestesia geral. E por conta daquela bradicardia toda, foi administrada atropina. Cifato de atropina na dose de 0,035mg quilos. O que que a gente pode notar aqui? Vejam, a bradicardia sumiu, já era esperado com a administração da atropina. Então, a gente nota aqui um ritmo sinusal, tá? Não estou vendo frequência para saber se é um ataque cardíaco sinusal ou se ainda estava dentro ali do esperado para um ritmo sinusal em termos de frequência cardíaca. Só que a pressão arterial desse paciente foi lá para as alturas. Então, ó, o Paulo me falou que estava em torno de 208mm de mercúrio assistólico. Então, fez uma hipertensão. O que é esperado, né, pessoal? Por quê? Porque a bradicardia da DEX é uma bradicardia reflexa, protetora, para prevenir uma crise hipertensiva. E aí, a hora que a gente atropiniza esse paciente, eu vou ver a frequência subir, a bradicardia sumir. Porém, eu vou ver uma hipertensão importante, tá? Fora isso, ó, continuou com a arritmia ventricular, né? Então, aqui, ó, um VPC, mais aquele episódio lá de fenômeno RT, aparentemente aqui a gente não está vendo mais, né? Não estou observando ao longo do tempo, mas nesse momento aqui ele não apareceu mais. Quem trabalha com DEX tem que ficar muito atento ao efeito que ela pode causar no ritmo cardíaco e que a atropina nem sempre é uma boa, pessoal. Então, esse trabalho publicado no Javiman, em 2011, ele fez um estudo experimental com cães. Ele utilizou 10 microgramas por quilo de DEX, então uma dose bem mais alta do que a que foi utilizada nesse paciente, que foi 3. E, em um grupo, ele fez DEX sozinho e o outro ele fez DEX com atropina. E o que que eles notaram? Então, um grupo que recebeu a DEX meditomidina isolada, ó, é a bolinha vazada, né? Então, fez a DEX, a frequência cardíaca despencou, tá? É o esperado com a DEX meditomidina. Agora, o grupo que recebeu a DEX com a atropina, num primeiro momento, a frequência cardíaca também deu uma leve caída, só que ela foi se elevando até ultrapassar o valor basal do paciente. Então, realmente fez um ataque cardíaco ali. Não chega a ser considerado um ataque sinusal, porque a frequência cardíaca estava aqui, ó, 125. Porém, o que que a gente vê em termos de pressão arterial? Então, esse gráfico aqui, ó, todos os símbolos que estão preenchidos são do grupo que recebeu a DEX com atropina. E as bolinhas vazadas são dos animais que receberam só a DEX isolada. Então, o que que a gente nota? Recebeu só a DEX? A frequência cardíaca vai cair e a pressão arterial, ela tende a ficar dentro do normal, tá? Porque DEX faz vasoconstrução. Então, apesar da frequência estar baixa, a pressão você vai estar lendo ela normal. Agora, quando eu administro DEX com atropina, eu vou ver a frequência cardíaca subir, ou pelo menos não bradicardizar o paciente, só que a pressão arterial desse paciente vai lá para as alturas. Então, aqui, ó, a pressão sistólica do grupo que recebeu DEX com atropina chegou num momento aqui próximo a 230 milímetros de mercúrio. Então, realmente, uma hipertensão, tá? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em administrar a atropina para o paciente que recebeu DEX. Se você, por exemplo, faz isso num paciente que já é hipertenso, ou que tem algum comprometimento cardiovascular, você pode se ver em apuros. E aí, aqui, ó, eu vou mandar esse artigo lá no Telegram para quem está inscrito. E depois, se vocês quiserem ler ele com mais detalhes, eu sugiro que façam isso, principalmente quem está habituado a trabalhar com DEX para saber o que esperar dela, né? E o que ele mostra, ó, os cães que receberam DEX com atropina, apesar da frequência cardíaca ficar dentro da normalidade, o débito cardíaco foi igualmente baixo aos dos cães que receberam só DEX. Por quê? Porque a vasoconstrição que ela causa, associada ali a uma frequência cardíaca que não vai subir tanto, né, quando a gente administra a atropina com a DEX, ela não deixa o débito cardíaco subir de maneira vantajosa. Então, o débito vai continuar baixo. Você dando a atropina ou não dando a atropina, você não vai corrigir a hemodinâmica desse paciente. Fora isso, o que eles colocam aqui, ó, a administração da atropina em conjunto com a administração da DEX, ela causa uma elevação muito importante na pressão arterial. Fora isso, aumenta a susceptibilidade de arritmias deletérias para esse paciente, né, por motivos que a gente já conhece, tá? Então, muito, muito cuidado na hora de dar atropina para o paciente que recebeu DEX medetomidina. E aí aqui, né, depois que o paciente tinha recebido a atropina, que ele já estava lá com uma frequência próxima do normal, só que a pressão muito alta e continuava com o estracístolo ventricular, foi administrado lidocaína, um miligrama por quilo, e, né, uns minutos depois, foi feita uma reversão parcial da DEX medetomidina com 15 microgramas por quilo de atipamezoide. Então, o paciente tinha recebido 3 micro por quilo de DEX, e aí ele recebeu uma reversão com 15 microgramas por quilo do atipamezoide. E aí o traçado limpou, né? A hora que você tira um pouco daquele efeito da DEX, administra a lidocaína para suprimir as arritmias ventulares, o traçado normalizou. A gente pode notar aqui, ó, que a pressão arterial, ela continua um pouco alta, tá? Mas já não estava mais os 208, e o índice de perfusão aqui, voltando para o normal, né, indicando que agora, sim, o paciente estava bem perfundido.